O que você acha do Messias, cara? Desse zagueiro do Ceará? Então, eu não sei quanto tempo de contrato ele tem lá, Weiner, não lembro agora essa informação. Até o final do ano. De 23? É, do ano de 23, tem mais um ano. Então, eu imagino que o Ceará não tá doando o jogador, né? Tem 28 anos, o Messias, ele tem contrato, como eu falei, até dezembro de 2023 com o Ceará. Em 2022, tem uma tela aí, né, Rafa? Ele tem, né? Ele realizou 47 jogos, não marcou gol, não fez assistência, tomou sete cartões amarelos e um vermelho. Essa é a trajetória do Messias neste ano de 2023. Então, ele é bom jogador na bola aérea. Tirando isso, já teve algumas falhas, inclusive contra o Santos, né? Grotescas, o torcedor pode lembrar. Em duas partidas, ele foi muito mal contra o Santos, mas eu já vi ele fazer bons jogos. A questão é, o Santos tem que ter prioridades no mercado. Eu acredito que o Santos precisa, sim, de mais um zagueiro. Mas será que é o Messias que o Santos vai ter que desembolsar o valor? Porque o Ceará, não é possível que o Ceará tá doando os seus jogadores, né? Tem contrato de um ano? Ok. Mas vai ter que pagar alguma coisa. Qual vai ser a faixa salarial? Então, assim, como eu imagino que o Santos precisa mais de um volante, de um lateral direito, um meia, ou então dois volantes que saiam pro jogo, né? Jogadores ali que vai ter que gastar mais ali. Zagueiro, apesar de que o Maicon é uma incógnita, muito pela questão física, né? Tem o Jair pra subir, sobe o Jair. Porque é um menino que tem muita qualidade, tem força física, mesmo sendo novo, é muito alto, né? Então, dependendo dos valores do negócio, eu sinceramente não entraria nessa negociação, não. Porque eu acho que o Santos tem que ter prioridades no mercado. Não pode fazer como fez na janela anterior, de trazer o angulo e ficar sem lateral direito titular, tendo que jogar com o Madson, tendo que jogar com o Auro. Então, o Santos tem que fazer, tem que olhar. Não adianta tirar dinheiro de uma... pra trazer o Messias e ficar sem trazer alguém ali pro meio de campo, enfim. Até porque a gente fala do Mendoza, né? Que eu acho que pode ser um bom reforço, como opção, né? Mas as pontas, querendo ou não, não é a maior prioridade do Santos também. Então, quanto que o Santos tá desembolsando nisso? Então, todas essas questões têm que ser pensadas, tem que ter planejamento. Não adianta chegar assim, ah, qual que tá mais fácil e vai trazendo? Porque é o que parece. Inclusive, nos últimos anos, é o que tem parecido. Ah, o que tá mais fácil de trazer é esse, esse, esse. Pô, mas a gente precisa de um volante. Ah, não, mas é o atacante que dá pra trazer, então traz. Não dá pra ser assim. O Santos tem que ter prioridade no mercado. Então, isso do Messias, o Santos tem que pensar muito bem. Se essa negociação vale a pena no quesito financeiro, né? Porque ele não chegaria pra ser titular, né? É, e falando em prioridades, né? Eu concordo com você. O Santos até precisa de mais um zagueiro pro elenco. Mas não é a maior prioridade. A maior prioridade, não sei se você concorda comigo, vamos lá. É lateral direito, porque o Santos não tem. O Santos perdeu o Mattson. Já liberou o Auro, né? Porque não mostrou futebol pra jogar o Santos. Então, o Santos precisa... E o Natan, que hoje é o único lateral direito que o Santos tem, já mostrou pelo que mostrou, aliás. Pode até melhorar. Mas pelo que mostrou, não é um jogador pra ser titular do Santos. Então, o Santos precisa de, pelo menos, mais um lateral e, se possível, pra ser titular. Se possível, não, um lateral pra ser titular. Exatamente. Vamos lá. O Santos precisa de, pelo menos, mais um volante marcador, ou um volante pra jogar na cabeça de área. E um segundo volante, meia, né? Eu acho que o Santos precisa, no mínimo, de três jogadores pro meio de campo. Um pra ser reserva do Fernandes e outros dois pra vir pra ser titular. É, antes de tudo, antes de zagueiro, antes de pensar em atacante, o Santos precisa de três jogadores pro meio de campo, no mínimo, no mínimo, dois pra serem titulares, e precisa de lateral direito. Então, só aí já são quatro. Um pra lateral direita, três pro meio de campo. Aí, se der, você pode contratar mais um atacante, você pode contratar mais um zagueiro, mas a prioridade, na minha opinião, é a lateral direita e o meio de campo.